Música Olá, meu nome é Ademir, como é que você dança? Olá, eu sou a Ana E a gente vai dar continuidade para a gente para a Ana Então, continuando daqui, a gente fez uma base Terminou, acabou de terminar lá o frango assado Terminou a passagem para o comprego A gente vai trazer a dama de lá E na hora de trazer ela de lado A gente vai travar e levar a dama para um lado E o cavalinho para o outro Então, faz essa postura Levando, inclusive a dama na altura do ombro dela A dama na altura da escada Para um lado e para o outro Para sair, faz a preparação E volta para a base Então, vamos de novo Pensa a base Levou para o outro lado Trava, leva para um lado Para o outro, para um lado Para o outro Fez a preparação Gira E voltou Na base Ok? Mais um movimento de sulco Ainda feliz do tadinho da Ana Fez a base Aqui a gente já vai sair direto A gente não vai fazer a soma mesmo Aquele mesmo balunço O passado vai ter logo depois Qual que é a ideia de Fez a preparação Faz um giro Entra na base aberta Faz mais um giro E daqui Fez esse giro Traz a dama para você Traz a dama Pega a mão E leva para o outro lado E aí faz uma preparação E entra No giro A garganta Fez a batida Fez a base Aperta Fez a preparação Trouxe a dama A dama chegou Do lado Do lado Do outro Preparação De novo E fez Um giro Mais uma vez Abertura A barba A aberta Fez a preparação Girou a dama Deu a dama Para ela Aperta Do outro lado Fez uma patinha Preparação E a capa Ok? Mais um movimento De suki Então fez a base Saindo do sentido Fez a última aula Está na costura aberta Fez a preparação Fez o giro Traz a dama E mudou em direção Aqui Na hora de chegar aqui Em vez de fazer uma preparação Para o giro A gente vai preparar Na mão direita 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 E aqui A gente vai entrar Na tangoassada A gente não chega A fazer um tangoassado No rio Eles fazem a preparação Para entrar em outro passo Mas a gente vai fazer um tangoassado Aqui Para comentar mais Para vocês Então chegou aqui Traz Leva para o lado Faz o tangoassado Usando o patrão aqui E termina abrindo Chegou aqui Faz o giro E volta para a base De novo Fez a damaassado Fez a preparação Fez o giro Traz a dama Trava para o outro passo Leva no rio Faz o tangoassado Em um ponto de diagão Termina Um lado E um outro E fez a base E acabou Ok Mais um movimento Que isso Estão saindo Ainda Naquela preparação Trava Fez o giro Fez o giro Passou com a dama Fez preparação Fez o giro Traz a dama Entra na patinha E pá Aqui Vamos dar um pouquinho Mas vai ficar na cama Aqui Ainda aí Vai Passar no direito Para o lado A dama Só que Ao fazer Ele vai começar a dançar Ele vai entrar Fazendo como se fosse Um dançado Só que Tirando atrás da dama E aqui Cabalheiros Você vai dar suporte Para o seu peito Você entrega A sua peito A dama E daqui A gente vai começar A ir para trás A dama A apoia O corpo Do peito Do cabalheiros Principalmente Nos braços Tá E Dama É uma situação Para vocês Se vocês descem Porque vocês estão seguras Tá Descem E volta Não precisa exagerar Não precisa forçar nada Descem E descem Na hora que eu já também Envoltar Agora é para vocês Que escolhem Envoltar Tá Tá Aí você não tem Não Tá Pode engraçadinho Recomendecer E testar Não é Tão agradável Assim Tá Fazer Saio Viu E volta Então Feito Viu Trai A dama Abriu Passou A mão Para trás Entrou Nesse Cando A sala Deu O suporte Para a dama Deu O peito Para a dama Desceu Voltou Daqui Abre Sai E volta Ok Ok A dama 2 A dama A dama A dama A dama A dama E aí